E aí, outra coisa, gente, eu sei que vocês estão se divertindo e tudo mais, mas não tem nada a ver mulher ficar atacando a maluzinha, entendeu? Nada a ver, porque no fim das contas só os dois sabem, eu tentei deixar mais leve aqui, porque os dois estavam brincando e tudo mais, mas só eles sabem onde o cara aperta, eu fiquei falando da curtida porque é a coisa que me cabe, que tava na internet, que eles estavam brincando em relação a isso, mas só eles sabem, já puxei na orelha do Roninho, que não é flor, que isso enchei ele também, entendeu? Os dois evoluíram bastante, eu que acompanho o casal já faz uns 5 anos, desde que eles começaram, inclusive, eu, como todo mundo que gosta dos dois, desejo muito que eles fiquem bem juntos ou separados, né? Mas acaba que essas coisas de ficarem atacando, sabe? A gente tentou deixar uma coisa mais leve aqui, mas no fim das contas só os dois vão decidir, a conversa dos dois é eu não estarei lá presente, não estarei lá filmando, então eu desejo que ambos sejam muito felizes, e assim, parem de atacar a maluco, porque a gente nem sabe de fato o que aconteceu e nem quero saber, inclusive. Tô aqui esperando iluminar ali o caminhão pra gente ir lá ver, ansioso pra saber quem vai ganhar, sabia? Meu Deus, quem ganhar, tá doido aí, muda a vida, pô. Rapaz, eu tô vendo esse negócio do Titanic, né, do pessoal do submarino, que entraram dentro do submarino, assim, se tu maria que encontrem, né? Mas eu vou dizer, macho, Deus me defenda, que eu não entrava nunca num negócio, numa lata daquela, pra me enfiarem dentro do meio do mar, pra ver um navio velho que morreu o meu mundo de gente, entendeu? A pessoa, não sei o que passa na cabeça desse povo que tem, que doidista, Deus me defenda, homem. Pra me pegar um avião, pra me apulso, voo quase que amarrado, porque senão eu não saia do chão, com meus pés pegados. Cabeça de ser humano é de lascar, né? Aí você vê um negócio desse tamanho, esse fiago lá dentro. Como é que pode? Na minha cabeça, o submarino nem existia, você acredita? Na minha cabeça, o submarino era uma coisa que só tinha nos filmes. De verdade, assim, eu não acreditava que isso era real, não, que tinha um negócio que andava lá por baixo, meio mundo de água, coisa, pra ver Titanic, velho, se acabando com o filme aí. Pra pessoa poder assistir o filme aí, o filme maravilhoso, no conforto da sua cama, comendo uma pipoca, chorando aqui. Mas a pessoa tem que ir lá pra afundar junto, não. É igual uma viagem que eu fiz pra Dubai, quando eu tava lá em Dubai, o pessoal do governo de Dubai, não sei quem, queria me dar pra ficar uma semana, né? O consulado me chamou pra ficar mais uma semana, começou a ouvir que tava bombando, o pessoal aí ainda atrás de mim pra ter a foto, que é coisa toda hora. Quem me assiste na época vai lembrar disso. Aí eu disse, é pra ficar mais uma semana lá, nos hotéis de luxo, eu diria até ia, mas aí queria me jogar de um, aí tem um passeio lá de Dubai, que é um, como é que chama, rapaz? É um voo que você pula de alza, você pula num avião em movimento. Coisa mais linda do mundo, pra quem gosta de treinar linda, meu filho. Quando eu, só de imaginar, eu caindo igual uma bostinha, pra me puxar numa cordinha, pra ver se ainda aquela cordinha ia abrir aquele paraquete, pra mim não se estatar lá no chão numa viagem de Dubai. Aí, oxe, tem meio meio tremendo a cabeça aos pés, digo o quê? Avisei o Sheikislau de que eu preciso voltar pro Brasil. Deus me livre, meu filho. Não, essas coisas que matam a gente, que a pessoa morre, não é comigo não. Acho lindo nos filmes. Aí você vê, né, e o pessoal que tava dentro do, que tá dentro do submarino, bilionários, né? Diga. Diga. Cada pessoa tem a sua coisa, né, que é os seus desejos, a sua... Isso aí a gente pode julgar, né? Mas a pessoa se enfiar dentro de uma lata de sardinha, meu irmão, pra pessoa ir ver o Titanic, eu não ia... Se você me desse um bilhão, eu não ia. Jura você que eu não ia. Pra mim entrar lá, pra mim descer lá, do jeito que eu tinha medo de mar. Ah, velho Maria, não, 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 de jeito nenhum. Eu gosto de ver o mar assim, na beiradinha. Boto, molho o pezinho, pulo um dia no ano novo, sabe, dou uma mergulhada, faço um jacarezinho. Mas eu... Passou da minha cintura, já fico achando que já tô morrendo, afogado. Eu não vou, de jeito nenhum. Não é mais pra me enfiar dentro de uma caixa desse tamanho, com mais sei quantas pessoas. Um buraco assim, pra ver de uma... Não, Deus me livre, pra ter a sensação que tô perto de um negócio que naufragou. De jeito nenhum. Esse prazer não vem comigo, não. Mas enquanto a vida é a esperança, né, que tão catando o pessoal, tão achando o pessoal. Você vê, né, olha, você sabia que eu fico chocado com isso até hoje? O pessoal sabe mais do espaço, do espaço, do espaço, do que do mar, que o mar só foi... Olha, só foi... Só 5% do mar foi estudado. Diga. Por isso que teve um dilúvio uma vez, né, meus amores? Você vê, o quanto de mar não tem lá pra baixo, que a gente nem imagina, não faz nem ideia. A gente sabe nem que criaturas, que sereias, que... Leões marinhos misturados com gaivota do mar, sei lá, meio mundo que baleia, baleia, elefante, tudo que tem lá dentro. Então a gente não sabe, a gente não sabe. Ninguém sabe de nada das coisas de Deus, não, assim. Dessa profundeza, não. O maior coisa que eu mais tenho medo... Eu moro ali de frente à praia, mas volta e meia, eu me acordo assombrado, que eu digo, meu Deus, se der um dilúvio... Um dilúvio, não. Um tsunami, daqui que eu vá correr pra subir numa antena dessa, já é. Eu sou o primeiro atingido. Por isso que eu não fico lá mais de uma semana com medo. Gente, olha esse chapéu que o Hanoam me deu. Ele era do Maranhão. Olha pra isso. É o segundo chapéu que ele me dá. Esse eu achei uma coisa linda demais, ó. Com Jesus Cristo. É obra de arte de Elisar, ó. Eu guardei, viu? Deus me livre. Jesus ainda mais. Olha pra isso. Que perfeição. Diga. Mudando de assunto. Essa lipo que eu fiz, foi uma lipo tão bem feita, sabia? Porque já faz mais de ano que eu fiz. Como igual um desgramado. Não vou pra academia. E ela continua aqui, ó. Eu dou até uma engordadinha aqui, ó. Mas, ó. Em pé. Óbvio, quando eu sento, né? A barriga, ó. Mas mesmo assim não droga muito. Quando eu sento, vem as gordurinhas. Mas, ó. Isso porque eu não malho. Porque se eu malhar, você nem ia vir gordurinha nenhuma. Quando eu estiver em São Paulo, eu vou malhar. Mas é pra isso. Tanto tempo, né? Só não malhar, já é pra ter um pochete. Que é o que mais me incomodava com a pochete. Até o negócio, eu não me arrependi. O doutor Ricardo arrasou. Gostoso do caralho.